Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech trazendo mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês aqui três formas de você saber o seu número da Claro, certo? Você vai ter três formas de saber e eu vou mostrar as três formas aqui, tanto ligando como também mandando ali uma mensagem, então no caso vai mandar um SMS ou mesmo você mandando ali, ligando para um número ali, um make e aí eles mandam para você o número certinho, tá? A primeira forma é você ligando para o seguinte número 0800 6430, certo? 6430 424, então esse aqui é o número que você vai ligar e aí o que vai acontecer? Você vai receber um número ali o seu número, você vai receber em vídeo, olha só olha só então pessoal, esse aqui é o número que eles mandam então a Claro, ela grava e daí mostra para vocês aqui ela fala em voz, tá? E a segunda forma é você ligando para o número asterisco 510, certo? E aí você coloca aqui o jogo da velha aí você clica aqui e liga no seu número da Claro ele vai tentar, ele vai, ó, problema de conexão, código MMI inválido isso é porque eu ativei meu chip agora, então não tem como fazer por esse meio nesse momento e também pessoal, você pode estar mandando um SMS diretamente para o número 35742, ó 35742 você vai clicar aqui para enviar um SMS para eles e eles logo em seguida vão devolver o seu número via SMS então tem essas três formas para você estar fazendo então espero ter ajudado vocês com esse tutorial um grande abraço e até a próxima e aí e aí